e boa noite amigos do canal carlos g das moedas né gente agora do bolão aí da da loteria né gente tá sendo um dos bolões que tá pegando confiança no país inteiro a gente só queria falar falar só uma uma coisinha antes de falar dos jogos é tem gente que muitas vezes aí que tá participando dos jogos que eu muitas vezes esqueço de tá mandando os jogos né mas eu publico jogos então gente se eu não mandar vai lá assista o vídeo e você pode conferir pelo vídeo que eu publico jogo a jogo tem gente aí que me xingou e me falou que eu sou sem educação porque eu não mandei os vídeos e não dei atenção gente eu tenho 30 mil pessoas no meu canal então logicamente que vai ficar alguém sem minha atenção então muitas vezes chama gente de sem educação porque a gente não tem tempo gente muitas vezes eu nem como eu nem água eu bebo né então assim realmente eu não compreendi um teve uma senhora que não vou falar o nome logicamente é particular dela falou que eu sou a pessoa que não dou atenção sou sem educação eu acho que nunca tratei ninguém mal e nem ela é porque ela queria a atenção falando que eu não mandei os jogos para ela aí eu como é muita gente posso ter esquecido mas eu falei eu falei com ela só não me perdoa mas eu publico no meu canal exatamente para que eu vou para que vocês possam ver também e posso tá conferindo comigo que o prazer meu é que vocês confiram e ligam para mim falar que as ganhamos não só eu ligar para vocês então é isso tá gente é se eu tratei alguém mal aí que eu coisa que eu não faço né eu e pelo contrário muita gente é que me me trata mal né que tem gente que quer ficar rico ele jogou hoje já quer ficar rico então né gente se for isso aí né é complicado mas de qualquer maneira gente é que eu não mandei os jogos que não sei o que que eu não publiquei que eu não dou atenção do atenção sim só que 30 mil pessoas não é 30 pessoas tá gente a gente tem hora que você fica doido a cabeça mesmo eu tenho muitos bolões tem vários apps né você acha que é só esse cada coisa eu tenho vários telefones tem gente me ajudando então é complicado então gente eu já fiz hoje 30 e 150 jogos da mega com os contribuintes que que já contribuíram quero fazer amanhã mais 150 jogos então peço à aqueles que já conhece o canal já conhece esse bolão que já sabe todo procedimento aí que possa estar depositando aí os 50 reais na minha conta para que eu possa amanhã tá fazendo mais jogos quem não conhece e quer participar quer experimentar meu zap é o 31 9 8 8 6 2 0 3 54 vai tá na descrição 31 9 8 8 6 2 0 3 54 gente essa é nossa já fizemos já fizemos o duque já fizemos o terno várias vezes já fizemos a quadra não tem mais espaço para terno e quadra agora é quina ou é cena pelo pela minha matemática gente que eu faço é matematicamente eu não eu não eu faço o jogo a jogo na matemática tá gente pela minha tabela e até hoje não errei ou pega o terno eu pego sempre eu pego pena que terno não paga né gente aí já pegamos a uma quadra e agora a gente não tem espaço na nossa vida para mas para isso mais agora é quina ou é cena tá gente então convido aqueles que tem 50 reais não vai deixar você mais pobre mas pode fazer de você um milionário pensa bem deixa de tomar aquela cervejinha no fundo no final de semana quem sabe você vai ter cervejinha para tomar o resto da vida e outras coisas mais né gente a caviar quem sabe né gente então deixa de tomar aquela cachaça aquela cervejinha né gente é eu também gosto mas a gente às vezes tem que fazer um pequeno sacrifício para a gente tá podendo aí tá vivendo uma vida melhor tá podendo pagar as contas tá gente então obrigado e espera aí aguardo para a gente tá fazendo mais 150 jogos amanhã está faltando cinco pessoas para eu completar os 15 tá gente e esses cinco vai dar para a gente completar os jogos obrigado e fique com Deus que Deus nos abençoe quarta-feira falou eu o carlos hoje é